Sr. Ion, qual é a mensagem que o senhor manda para a Dona Estela? O senhor manda para a minha madrinha, que ela é uma ótima mulher. Comprata-me, compreta-me. É. É uma pessoa muito especial. E ela é uma pessoa alegre, sempre foi muito companheira do esposo e merece tudo de bom na vida. Um abraço. Tá aí, a emoção do afilhado. Beijo para ela, mano. Um beijão para a minha madrinha. Não falo mais que eu estou muito emocionada. Não falo. Tchau, e die primera... Tchau, tchau.